Olá, amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês já viram aí no título do vídeo de hoje, hoje estarei mostrando para vocês de maneira rápida, simples e fácil como vocês podem estar apertando a frente do seu crochê braids sem precisar desmanchá-lo por completo, apenas tirando algumas mechinhas da frente, eu vou mostrar a vocês passo a passo como está fazendo o aperto, deixar nesse aspecto aqui, bem justinho aqui na parte da frente. Então, se você gostou dessa ideia, então continue aí assistindo o meu vídeo. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou a Lê Soares, eu sou especialista em Mega Hair e é neste canal que você encontrará vários tutoriais, várias dicas relacionadas a este mundo de Mega Hair. Te faço aqui um convite para você estar acessando o primeiro link que está na descrição deste vídeo, que é o link do meu curso online de Mega Hair, cursomegahair.com. É um curso atualmente dois em um, porque é um curso de Mega Hair online, juntamente com o curso de tecimento de cabelo na máquina de costura. No momento que estou gravando este vídeo, para quem for fazer a aquisição do nosso curso e utilizar o cupom AMOR15, vocês terão um super apresentão lá na hora, vocês poderão lá acompanhar. Então, corre lá em cursomegahair.com e na página lá de preencher com todos os seus dados, nome, telefone. Tem do ladinho o nome e cupom. Então, basta digitar o cupom AMOR15 que você verá o meu super presente, né, que lançamos para vocês. Essa oferta é por tempo limitado, tá certo? Então, já corre lá no site para conferir e garantir esse presente, tá certo? Então, amores, aqui está meu cabelo, bastante folgado, porque a gente sabe que qualquer técnica que a gente utiliza, conforme vai passando o tempo, a gente vai lavando o cabelo, a tendência é folgar mesmo, tá? E aqui o meu cabelo, como vocês puderam acompanhar, né, no vídeo onde eu fiz a aplicação, eu falei, né, que eu fiz bem folgadinho, eu queria realmente prezar o conforto, então eu não apertei tanto as tranças. Então, esse também é o real motivo dele já estar, assim, bastante folgado, né, que eu já fiz as tranças mais folgadas. Então, para estar hoje apertando esse cabelo, eu não estarei, assim, fazendo nele completo, porque eu não pretendo ficar tanto tempo com esse cabelo aqui. Então, não é vantagem eu estar refazendo totalmente. Então, eu vou estar hoje apertando aqui só a frente, vou mostrar para vocês, e assim, depois que ele folgar novamente a frente, eu já retiro, né, já removo e utilizarei outra técnica, é, outra técnica que seja. Então, não vale a pena agora eu estar refazendo totalmente ele. Então, hoje eu vou dar algumas diquinhas a vocês de como estar apertando só a frente. Então, eu vou começar tirando aqui algumas mechas, mais ou menos, vou remover três mechas, né, de cada, de cada fileira, as três primeiras mechas. Eu estarei removendo, porque como mencionei agora, eu não pretendo apertar tanto ele, né, somente essa partezinha da frente mesmo. Estou tirando a mecha porque ainda está bem conservada, então eu preciso cortar da raiz. Então, eu removerei aqui três mechinhas aqui, de cada fileira, e volto aqui para mostrar a vocês. Então, removi mais ou menos umas duas mechinhas de cada, mais ou menos duas mechinhas, né, de cada fileira, que eu lembrei que eu tenho ainda algumas mechas, né, que eu não utilizei da vez que eu fiz a aplicação, então eu posso estar repondo, mas caso eu fosse utilizar somente este cabelo aqui que está na minha cabeça, teria tirado mais mechas, né, tirado três a cinco mechas de cada fileira. Então, aqui, vou separar cada fileira, como vocês podem ver, fiz a trança mais grossa. Então, o que é que eu estarei utilizando para estar apertando minha trança? Utilizarei agulha, agulha curva e linha. Você pode utilizar a linha de sua preferência, aqui estarei utilizando linha para pés ponto. Então, para que não precisa amarrar lastex, fazer algo mais rápido? Basicamente, vou pegar aqui, estico o cabelo para trás e passo a agulha. Passo aqui a agulha por dentro da linha. Eu já tinha feito um nozinho na linha, como vocês podem ver, e agora passo a agulha por dentro da linha. Agora puxo a linha, como vocês podem ver, já fica aqui o nozinho na frente. E agora, basicamente, vou repetir esse processo algumas vezes. Como vocês podem ver, aqui o nozinho que eu dei com a linha já deixou a frente mais firme. Então, agora, só vou aqui alinhavar, só para deixar essa base esticada mesmo. E a nossa base ficou assim. Como vocês podem ver, facilmente, apenas com linha e agulha, já ficou a base prontinha para estar aplicando o crochê ebreze. Então, agora, só vou aqui passar novamente a linha e dar um nozinho e cortar o excesso de linha com a tesoura. Lembrando a vocês que é apenas um paliativo. Se você, até nesse período mesmo, né, de quarentena, se você não está podendo ir no salão, se você não está podendo ir no salão, não pode refazer o seu crochê-breze. Ou talvez, como eu, você não quer utilizar por tanto tempo, né, o crochê-breze. Então, quer somente apertar a frente para depois remover de vez. Então, já fica aí uma dica, né? Novamente, dei um nozinho aqui na linha, né? E agora, eu vou passar para a próxima fileira. Parei mais um aqui para vocês verem, tá certo? Puxo todos os fiozinhos menores aqui. Com cuidado, é claro, né, para não apertar muito. Passo a agulha. E já introduzo a agulha por dentro aqui da linha. Introduzi a agulha na linha e agora apertei. Dei um nozinho. Sem frouxar aqui meu dedo, vou dar mais um nozinho para estar travando esse ponto aqui. Pronto. Não quero tão apertado, então agora só costurando normalmente. Levando a costura um pouquinho mais para trás. Para deixar essa frente aqui esticadinha. Como eu tirei pouca mecha, mais ou menos duas mechas de cada fileira, não preciso costurar até lá atrás. Tá vendo? Aqui já começam as outras mechas do crochê braids, então não preciso fazer mais. Agora é só dar um nozinho. Novamente. E agora corta aqui o excesso de linha com a tesoura. Pronto. Agora eu vou fazer esse processo em toda aqui a frente e volto aqui para mostrar a vocês. Então, amores, aqui já apertei a frente todinha, como vocês podem ver. Fica parecendo que o cabelo está trançado realmente. Então fica aí essa dica para vocês. Então agora eu vou aplicar as mechas de cabelo que eu tirei. Lembrando que eu tirei bem pouquinha, porque eu vou completar com algumas mechas novas que eu tenho, que sobrou da última vez, que eu apliquei esse cabelo. Mas se fosse o caso de eu utilizar somente o cabelo que está na minha cabeça, eu teria tirado mais mechas do que essa quantidade aqui. Então agora basicamente é como se fosse o crochê braids comum. Como se eu tivesse feito a trança no cabelo. E agora aqui eu vou aplicar normalmente. Fica aí uma dica para vocês que não estão podendo ir no salão, para vocês que estão utilizando o crochê braids já há algum tempo, e a frente já está feia. Mas vale lembrar, mas vou reforçar aqui, que não adianta você ficar passando do período de manutenção, ultrapassando o período correto de estar fazendo a manutenção, e ficar fazendo esse paliativo aqui várias vezes, tá? Digamos que você utilize esse cabelo aqui por dois a três meses, né? A colocação, né? De dois a três meses de durabilidade. Então assim, a cada 20 dias, um mês, você pode estar retocando. Mas você ultrapassar o período de manutenção, ficar fazendo só esse paliativo, não adianta, entendeu? Porque você vai estar danificando o seu cabelo. Deixar ultrapassar o tempo da manutenção, só ficar fazendo esse aperto na frente. Então vale somente se você ainda está no período da manutenção. O período correto de estar com o cabelo, então você pode ficar fazendo somente essa correção na frente. Então aqui vou aplicando. Como aqui é a parte de baixo, e essas mechas não estão feias, tá vendo? Elas estão bem cuidadas, então não estou nem colocando as mechas novas aqui nessa região. Então aqui basicamente é isso. Vou colocando, aplicando. Vocês puderam perceber que foi de uma maneira muito rápida e fácil. Não gastei nem 20 minutos para estar apertando aqui a frente. Poderia ter sido até mais rápido, mas como algumas partes eu gravei para vocês, então não foi nem 20 minutos. Então foi bem rápido mesmo. Então aqui vou aplicando e preenchendo. Enquanto vou fazendo aqui, vou conversando um pouquinho com vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desta técnica. desse jeito de estar apertando, sem precisar desmanchar o aplique, sem precisar desmanchar o crochê braids. Deixem aí nos comentários se vocês gostaram. Lembrar vocês, se vocês já foram no meu site, no meu curso online, cursomegaray.com. Aproveitem. Eu não sei por quanto tempo vamos conseguir deixar a oferta atual disponível, tá? Para quem não sabe, né? Estamos dando um super presente para quem faz a aquisição do nosso curso. Uma oferta limitada. Você vai digitar lá na hora da aquisição do curso. Você vai acessar cursomegaray.com. E depois na parte lá de preenchimento do seu nome, na hora de preencher lá, tem a parte do cupom. Você vai digitar o cupom AMOR15. E você vai ver lá o presentão que separamos para você, tá certo? Muitas pessoas já estão aproveitando. Muitas pessoas, né? Tinha interesse em fazer a aquisição do nosso curso. Então, está aproveitando esse momento. Essa oferta, né? Limitada. Para estar fazendo a aquisição do nosso curso. Então, corre lá em cursomegaray.com. E digita o cupom AMOR15, tá certo? E digita o cupom AMOR15. Aqui já finalizando. E vou mostrar para vocês um truquezinho também aqui. para poder deixar essa frente mais juntinha, né? No caso, o meio do cabelo. Vou pegar aqui novamente linha e agulha. E vou abrir aqui, ó. E vou unir uma fileira com a outra. Porque como vocês podem ver, ó. Já está bem folgado. Então, aqui, para não ficar falhas, assim, mostrando demais as falhas, vou passar aqui apenas a agulha. E vou dar dois nozinhos. Não precisa de muita coisa, porque como mencionei, é só um... É só um truquezinho mesmo. Então, aqui, ó. Só juntar uma mecha na outra. Ela vai ficar bem unida, porque está folgada mesmo. Então, acaba sendo uma ótima dica. Aqui já ficou mais apertadinho. Vou abrir aqui, novamente, mais uma fileira. Para unir essa fileira aqui com essa do meio. Com a quantidade de cabelo que está aqui na minha cabeça, nem seria preciso fazer essa junção aqui. Porque já está bem preenchido, bastante volume. Mas como eu queria dar essa dica a vocês, então estou mostrando aqui. Vou juntar aqui essa fileira com a do meio. Cortar aqui o excesso de linha. E prontinho. Prontinho. O cabelo está todo apertadinho aqui na frente. Agora eu vou fazer aqui o baby hair para finalizar. Utilizarei minha pomada modeladora. Vocês podem encontrar no link que eu deixarei na descrição. Eu não duvido. Ela é ótima. Tem um cheirinho muito, muito bom. Tem uma boa fixação. Eu gosto bastante. É transparente, tá bom? Vocês podem utilizar uma pomada da preferência de vocês. Ou gel também. Mas deixarei o link aí na descrição. Caso vocês queiram estar adquirindo, tá certo? Então, é basicamente isto. Perceba uma grande diferença. Eu vou deixar aí o antes para vocês perceberem, né? Realmente a diferença dessa frente. Como estava, né? Como está agora. E foi assim que ficou, né? De maneira rápida, fácil. Vocês podem também estar apertando o cabelo de vocês. Então, é isso, amores. Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Desse tutorial mostrando como apertei a frente do meu cabelo. De maneira super rápida, simples e muito fácil. Espero que tenha ajudado bastante a vocês que não sabem o que fazer. Estava pensando em remover todo o cabelo, né? Para refazer tudo novamente. Mas, claro, reforço aqui o que eu disse antes. Nada de deixar o cabelo 3, 4 meses e ficar só apertando a frente sem fazer a manutenção completa. Porque realmente a gente precisa remover o cabelo todo, né? Em um certo período de tempo. Remover o cabelo todo, fazer uma hidratação, né? Lavar bem o cabelo. Então, só faça esse processo aqui de retoque na frente se você ainda estiver dentro, né? Do período ideal de uso do seu Mega Retro. E 2 a 3 meses, tá certo? Deixarei link deste cabelo que eu estou utilizando, da pomada modeladora que eu utilizei. Deixarei tudo na descrição do vídeo para você. Se gostou desse vídeo, gostou da maneira, né? O antes e o depois que ficou meu cabelo. Então, já deixa o seu gostei para me ajudar na divulgação e crescimento do canal. Compartilha este vídeo para que mais pessoas possam estar aqui vindo conhecer o canal. Faltamos bem pouquinho para estarmos alcançando a meta de 300 mil inscritos. Então, conto com a ajuda de cada um de vocês para estar trazendo mais pessoas para conhecer o meu trabalho. Já se inscreve aqui embaixo no botão inscreva-se e aciona o sininho para ficar por dentro de tudo e receber todas as notificações de primeira mão quando eu postar um vídeo novo aqui no canal. Use aqui a aba dos comentários para estar deixando sugestões de vídeos, dicas. Também seu comentário do que você achou do vídeo de hoje. Sua opinião é muito importante para o nosso canal. E deixo aqui meu convite para você estar acessando cursomegaré.com e estar se tornando minha aluna ou meu aluno no meu curso online de Mega Retro. Reforço aqui que por tempo limitado estamos dando um super presente para quem for fazer a aquisição do nosso curso. Basta digitar na parte do cupom AMOR15 que você receberá um super apresentão, tá certo? Então é isso, amores. Vou ficando por aqui. Espero realmente que vocês tenham gostado deste vídeo. Beijocas, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus